Vamos para a próxima? Bom, aqui eu tenho a famosa cantora Alcione, né, num carro alegórico. Eu peguei ela meio de perfil e de baixo para cima. O que aconteceu lá no fundo? Ficou só preto, né? Ficou um ocelo que não tinha luz, ficou preto. Ficou uma imagem sem nenhuma expressão, né? Ficou desinteressante. No caso, o que eu fiz? Quando eu editei essa foto, eu cortei, deixei só essa parte aqui para ficar um pouco mais interessante, né? Mas no caso, nós não vamos fazer isso. Nós vamos realmente tratar de dar um efeito especial agora aqui. Então, aqui não precisa recuperar muitas luzes, não, só um pouquinho. Também não precisa muito aqui, um pouco mais de branco. E sim, nós precisamos dar luz aqui para realmente, na exposição, a gente aumentar o que está faltando, tá certo? Essa foto foi feita com um f56, 500 de velocidade, 3200 de ISO e 200 e 500. Agora vocês podem ver, 3200 de ISO, faltou um pouquinho de luz. Eu tive que aumentar 1.30 aqui, então na verdade essa foto foi para mais de 6400 de ISO. Se fosse um ponto, 3200 para 6400. E como eu tive que aumentar 1.3, foi um pouquinho a mais, tá certo? Muito bem, um pouquinho mais de cor, vou dar o balanço aqui para deixar o rosto dela com uma pele natural, né? Então, muitas pessoas falam, ah, porque a câmera fuge, deixa o tom de pele azul, a câmera não sei de que, deixa a pele... Claro, esse é o balanço de branco, se vocês colocarem o balanço de branco, vocês vão ver que vai ficar sabendo mexer aqui no balanço de branco, vocês vão ter, ó, vocês vão ter exatamente a cor da pele como ela é, tá certo? Muito bem. Ruído. Vamos ver ruído. Aquilo que eu falei no episódio anterior, quando você tem sombra, olha aí, o ruído não aparece aonde tem preto. Se eu pegar e recuperar aqui a sombra, olha o que acontece aqui, apareceu ruído. Então, um truque para não aparecer muito ruído na imagem, é você deixar as áreas de sombra mais contrastadas. Então, em vez de recuperar aqui na sombra, vocês deixam mais escurinha a sombra, exatamente para não aparecer ruído. Mas eu vou ver em uma outra área se tem ruído, eu vou ver uma área aqui mais perto do pescoço dela aqui. Então, vocês estão vendo que tem pouco ruído, né? Mas já tem algum ruído, tá? Então, eu falei para vocês, por 6.400, a D850 começa a aparecer ruído. Mas é fácil tirar. Então, eu entrei aqui na minha janela aqui de correção de ruído, né? Noise e redução aqui, que é diminuir ruído, né? Então, eu vou pegar a luminância aqui e vou seguir um pouquinho para cá em direção da mesma distância que eu tenho aqui, de color, olha. Aqui embaixo, de color e detalhe. Detalhe de cor. Então, vocês podem observar aqui, que realmente o ruído desapareceu. Eu vou voltar aqui em cima. Apareceu um pouquinho o ruído. Esse ruído não precisa nem ser retirado, mas eu vou retirar para deixar a imagem ainda mais limpa, né? Então, eu vou colocar um pouquinho só aqui, olha. Eu chego aqui em 23 apenas. Não mexo mais em nada, já recuperei. Belezinha. Olha aí. Então, vou abrir agora no Photoshop. Primeiro, eu vou corrigir a lente, como nós fizemos anteriormente. Não precisa dar vinheta aqui, porque está tudo escuro. Vou abrir no Photoshop. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês uma forma de tornar uma imagem mais interessante. Pode ser uma imagem que você fez um ensaio fotográfico, pode ser de uma noiva, pode ser de um ensaio fotográfico de uma pessoa, enfim. Como aqui também, no destaque aqui da escola, que é a Alcione. Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar. Eu vou pegar esse daqui. Vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui um fundo desfocado. Isso se chama boquê. Também nós vamos ter um episódio mostrando, falando só sobre boquê. Então, eu vou abrir essa imagem aqui no Photoshop. Onde eu posso arrumar essas imagens, Fran? Bom, vou mostrar primeiro que vocês podem fazer a imagem. Vocês pegaram uma imagem aqui de um... Olha lá. Pegaram a imagem aqui de uma paisagem. Abriram ela no Photoshop. Tá? Não importa que ela esteja desfocada. Tudo isso não tem problema nenhum. Eu vou em Filtros aqui. Blur Gallery. Eu vou dar Field Blur. Olha lá. Então, eu dei Field Blur. Tremeu toda a imagem. Eu venho aqui em Light. Olha o que aconteceu aqui. Venho aqui em Boquê. E vou em Desfoque lá. E vou ajustar. Olha lá. O meu boquê. Da forma que eu quiser. Do tamanho que eu quiser. Olha aí. Então, eu usando aqui a ferramenta aqui. Blur. Treme. Então, se você quiser maior, quiser menor, ainda menorzinho. Então, eu vou colocar esse daqui. Tá bom. Aqui está Light. O quanto você vai ter de luz no boquê aí. Então, vamos deixar um pouquinho de luz. Tá? E aqui embaixo é a cor. Se vocês quiserem muita cor. Ou quer tirar a cor. Então, eu vou deixar razoável aqui. Feito isso, eu vou dar OK. Então, olha só. Aquela imagem anterior. Tá? Vamos voltar aqui. Essa imagem se transformou em um boquê. Eu simplesmente fiz como se fosse a câmera desfocando o fundo. Eu vou dar Ctrl A para selecionar a imagem. Ctrl C para copiar. Volto lá na minha marrom aqui, que é a Alcione. A Alcione se chama marrom, né? Apelido dela. Venho aqui na marrom. Dou Ctrl V. E vocês estão vendo aqui que colou aqui. Esse quadradinho aqui. Bem no rosto dela. Nossa, mas é pequenininho. Tá? Então, como é pequeno. A imagem era pequena. Nós transformamos em boquê. Ficou pequeno. Eu venho aqui em filtros. Eu vou dar Converter para Smart Filter. Vai converter a imagem. Já converteu aqui. Então, é Smart Object Smart Filter. Eu vou dar Ctrl T. Selecionou a imagem. E vou aumentar a imagem do tamanho da tela aqui, ó. Vou aumentar. Fazer a imagem ficar grande aqui, né? Tá? Eu vou Ctrl T de novo. Eu vou inverter. Vou colocar. O que estava em cima e embaixo. É só. Voltar aqui ao normal aqui. Então. Olha lá. Preencheu toda a foto aqui. Eu posso ajustar, né? Posso colocar um pouquinho mais para cima aqui. Ok. Dou Enter. Olha, eu falo. Mas agora você tapou tudo. Amarrou a Yalcione. Como é que faz? Bom, agora eu venho aqui na minha janela aqui de mesclagem, né? E vou colocar aqui Screen. Pronto. Eu já tenho a imagem da marrom e sobreposto a imagem do fundo. Então, eu tenho que proceder o que agora? Eu tenho que pintar algumas áreas aqui para tirar essas manchas aqui e para deixar o rosto da Yalcione legal. Bacaninha. Então, eu vou criar uma layer aqui na minha... Eu vou criar uma máscara aqui na minha layer número 1 aqui, ó. Que é exatamente a layer do boquê aqui. Então, eu cliquei no boquê. Coloquei uma máscara. Agora, eu vou deixar branco e vou pintar de preto. Então, eu deixei a máscara como branca aqui. Venho aqui e coloco preto na primeira camada aqui. Pego o pincel. Vou aumentar um pouquinho mais. Isso. Vou diminuir agora a opacidade aqui para 50%. Tá? O flor eu vou deixar em 50% mesmo. E olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou passar algumas áreas aqui para não deixar o rosto da Yalcione completamente iluminado aí, né? Deixar... Fazer com que apareça realmente o rosto dela aí. Olha aí. Isso é de cada um, tá, gente? Vocês podem deixar mais... Entrar mais a luz aqui no cabelo dela. Menos luz. Enfim. Pode fazer do jeito que vocês quiserem aí, né? Então, é de acordo com o gosto de cada um aí, né? Aqui eu vou colocar branco agora porque eu vou voltar aqui e apagar o que eu fiz de errado aqui. Aqui eu não quero que fique tão escuro aqui, não. Muito bem. Então, olha aí. Terminado o efeito que eu dei na foto. Ficou muito mais interessante. Olha lá. Era assim. E ficou assim. Isso você pode usar numa noiva que você fez no casamento. Você pode fazer num retrato do teu filho, né? Enfim. Qualquer tipo de foto que vocês quiserem usar no fundo. Usa aqui a mesclagem aqui das layers aqui. Coloca screen. E aí tudo que era preto aqui na imagem, desapareceu. Ficou só o branco. Ficou só as altas luzes aqui. Por isso que deu para fazer isso. Está certo? Muito bem. Vamos proceder ao finalização da imagem, né? Então, eu vou dar CTRL, SHIFT e ALT e E. Joguei uma imagem para cima aqui. Olha lá. Então, CTRL, SHIFT e ALT e E. Então, agora nós temos uma imagem com as duas layers já agrupadas, né? Juntas. Está normal agora a layer aqui. Eu vou pegar novamente curvas. Vou dar contraste. Altas luzes. Sombra. E aí o que eu observei aqui? Oh, Fran, mas o olho da marrom aqui sumiu aqui. Ficou ridículo, né? Então, ok. O contraste está bacana geral. Mas o olho dela eu não gostei porque escureceu mais. Então, eu vou pegar uma outra curva aqui. Você vê que tem curva 1, curva 2. Agora eu vou aumentar a luz como eu fiz anteriormente. Você vê que aparece já o olho dela aqui, ó. Estoura toda a imagem, mas aparece o olho dela, está vendo? Então, eu vou dar CTRL e I para inverter essa camada aqui. Em vez de ficar preta, ela ficou branca. Peguei o pincel. Vou dar mais opacidade ainda, porque eu quero ir devagarzinho aqui para não ficar muito... Esse aqui está mais escuro, eu vou dar um pouquinho mais de claridade. Aqui no pescoço também eu posso dar um pouquinho de claridade. Para não ficar tanta sombra. E como vocês podem ver, apareceu o olho da Alcione aí. Não está mais escondido, né? Muito bem. Vamos dar nitidez, né? Então, eu volto a pegar aqui a primeira aqui da foto, realmente, não as curvas aqui. Então, eu pego aqui a Layer 2, que é a foto em si. Vou aqui em Filtros. Sharpen. Smart Sharpen. Também já está no Sharpen que eu quero. Estou satisfeito. Bingo. Está pronta a imagem. Se eu quiser dar um corte aqui, eu posso dar um corte, né? Então, dá uma... Colocar a Alcione em uma posição melhor aqui, como... Dentro da regra dos terços aqui, para não ficar no centro da imagem. Olha lá. Isso também, a composição aí, cada um faz do jeito que quiser. Então, feita a imagem, uma forma que vocês têm de dar destaque para uma imagem aí, né? Para uma personagem que está chato, o fundo está escuro, está desagradável. Então, foi dado um toque a mais aí, tá? Vamos voltar lá na edição. Muito bem. Bom, eu tenho essa imagem aqui, da comissão de frente de uma escola aqui, que eu acho que é a X9, parece. Deve ser a X9. Enfim. Então, nós vamos abrir esse personagem aqui. E eu vou mostrar para vocês uma forma de dar destaque sem a gente aplicar um fundo agora. A gente vai evitar esse fundo. E também não vai desfocar o fundo. Nós vamos evitar o fundo agora de outra forma. Então, eu vou pegar o pincel aqui em cima. Vocês devem... Na hora que eu abro o pincel aqui, vai aparecer a ferramenta aqui. Lembrando sempre que a mesma ferramenta que está aqui, vocês encontram lá no Lightroom. Só está em posição diferente. Então, vocês podem fazer a mesma coisa. Tudo que eu faço aqui no Camera Raw, vocês podem fazer no Lightroom. Tá certo? Então, eu vou pegar aqui. E observe que eu tenho aqui embaixo. Máscara. Eu vou selecionar máscara. Se vocês estiverem aqui branco, por exemplo. E quiserem mudar a cor da máscara. Vocês podem colocar uma cor mais viva aqui. Que aparece mais em destaque na hora de vocês pintarem. Deixa selecionado aqui embaixo. Auto Mask. O que significa isso? Significa que... Quando eu estiver pintando, tudo que for cinza, ele vai pegar aqui. Tudo que for branco aqui, ele vai pegar. Tudo que for preto, ele vai pegar. Então, ele vai simplesmente usar... Ele não vai pegar verde, se aqui está preto. Ele vai pegar só o preto. Ele vai pegar o laranja, mas não vai pegar o verde. Então, logicamente, as áreas aqui que tem branco e o pompom aqui é branco, ele vai pegar o pompom. Então, vamos ver. Eu vou aumentar o tamanho do pincel e estou pintando. Estou pintando as áreas que eu quero. Aqui eu posso pintar, porque esses daqui eu vou querer também esconder esse sujeito. Eu não quero que ele fique muito em destaque. Então, a máscara, veja bem. Ela não está pegando aqui dentro. Não tem a cor roxa e a cor de rosa aqui. Onde tem aqui o verde. Exatamente porque é aquilo que eu falei da máscara. Então, ela está usando a máscara que é para pegar só as áreas que eu estou passando o pincel. Mas algumas vezes que eu passo o pincel por aqui, ela pegou os pompons e eu não quero. Então, o que eu faço agora? Ainda deixando habilitada aqui a máscara, eu vou pegar aqui Eraser aqui em cima. Em vez de colocar Adicionar, em vez de colocar novo pincel, eu vou colocar Eraser, que é apagar. Então, eu vou pegar, aumentar o tamanho do meu pincel. Veja bem, pegou aqui o rosto do nosso personagem aqui. Está a cor de rosa. Eu não quero que pegue o rosto dele. Eu não quero que pegue essa aba aqui da fantasia dele. Então, eu passo ali. Aqui a mão dele também está a cor de rosa. Então, eu vou passar ali para exatamente... Aqui é transparente o fundo. Olha aí. Aqui na fantasia dele é transparente o fundo. Aqui do lado também. Então, eu vou deixar. Mas eu não quero aqui na fantasia. Então, aqui no pompom eu não quero. Olha aí. Aonde tem o pompom eu não quero. Tá? Então, aonde tiver a cor de rosa aqui na imagem, aqui na ponta aqui da fantasia dele eu não quero. No olho aqui também tem cor de rosa. Tirando aqui do pompom de cima. Eu fiz um pincel bem pequenininho do tamanho do pompom. Então, eu posso ir eliminando por acaso tiver selecionado. Tá? Então, olha aí. Aqui ainda tem uma parte também que pegou da fantasia dele. Muito bem. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Né? Eliminando aqui... Ainda tem uma parte aqui que não... Não, não é herdei. Adicionaram. Tem uma parte aqui que não pegou direito aqui. Agora sim. Muito bem. Eu vou desabilitar a máscara aqui, que é o cor de rosa que vocês estão vendo aí. Vocês vão ver que eu coloquei aqui no pincel aqui bastante escuro. Altas luzes para escurecer. Vou diminuir aqui a shadow aqui que eu não quero. O branco eu não quero. O black também não quero. Aqui vai ficar tudo zerado. Olha aí. Então, só realmente mais escuro. E as altas luzes também escuro. Vou diminuir agora. Vou tirar aqui a seleção da máscara. Bingo. Olha a cor que ficou. O que aconteceu na imagem? Você destacou o sujeito do fundo. Como você deixou o fundo mais escuro, e os outros elementos, que nem esse aqui do lado mais escuro, você destacou o seu elemento. Então, é uma forma de vocês poderem editar uma imagem, dar destaque para alguma coisa, em vez de desfocar o fundo, em vez de colocar boquê, que nós colocamos agora há pouco na Ocione, nós estamos fazendo o quê? Estamos escurecendo o fundo. Então, olha lá. Uma outra forma aqui. Então, eu venho aqui em curvas. Vou dar contraste. Dei contraste. Eu vou observar um pouquinho essa imagem. Aqui em cima está faltando detalhe. Aqui nos olhos está um pouco escuro. Aqui na roupa tem um pouco de sombra. Então, eu tenho que dar uma arrumada nisso aqui. Como é que eu faço? Então, mais uma curva aqui. Vou pegar e dar bastante luz. Como eu fiz anteriormente, vou dar Ctrl I para inverter o branco lá. Inverti. O pincel eu vou pegar. Então, onde está faltando luz? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, olha. Eu vou dando aqui. Vai clareando a imagem da onde estava mais escuro. Tá? Então, olha aí. Na mão. Aqui. Aqui na roupa está um pouquinho escuro. Então, eu quero clarear aqui, que tem um pouquinho de sombra, para não ficar... E se vocês quiserem, né? Eu estou mostrando aqui, mas cada um faz o trabalho de cada um. Eu estou mostrando a técnica. Então, agora, se eu desligar aqui, vocês estão vendo a diferença lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Olha aí. Antes e depois. Antes e depois. Mas, continua, claro, algumas áreas aqui sem detalhe. Dois cliques na mãozinha para voltar ao normal. Então, agora eu vou inverter. Vou dar outra curva. Então, eu tenho curva 1, curva 2, curva 3. Vou escurecer. Vocês podem ver agora. O capacete dele aqui voltou a ter detalhe. Ctrl I. Para poder usar o branco aqui para pintar. Então, a layer aqui está preta. Eu vou pintar de branco. Então, agora eu vou no capacete dele aqui. Deixa eu aumentar mais aqui. Porque a quantidade está muito pouca. Está 12 aqui. Então, olha. Tem áreas aqui, o pompom, aqui embaixo, que está muito sem detalhe. Então, eu vou colocar mais detalhe aqui em algumas áreas. Na fantasia dele. Olha aí. Então, antes e depois. Antes e depois. Ah, pegou uma parte do olho. Dá uma olhadinha no olho dele ali. É simplesmente eu vou pegar, vou colocar o preto, diminuir o pincel e venho aqui nessa parte aqui e elimino aquilo que eu fiz errado aqui, que pegou um pouco do olho. Então, se eu desligar agora aqui, não tem nada mais no olho ali que está atrapalhando. Então, eu posso dar um pouquinho de cor. Vou dar contraste. Um pouquinho mais de contraste. Já dei antes, né? Não vou dar muito mais não. Um pouquinho só. Aí. Vou jogar uma layer. Veja aqui embaixo. Tem um monte de layer aqui. Eu vou jogar uma layer completa com tudo isso que eu fiz na parte de cima. Ctrl, Shift, Alt e E. Foi para cima. Olha lá. Filter, Smart, Sharpen, Smart Sharpen. Já está. Bingo. Pronto. Então, está feita a coisa aí. Mais um elemento que nós tratamos aí na imagem. E aí. E aí. E aí. O que é isso?